Hoje cedo, o intrépido repórter Alexandre Silvestre ouviu a opinião do povo nas ruas e também dos nossos especialistas na redação pra elencar um top 5 de porquê o Flamengo pode voltar a ser o campeão mundial. Tem camisa, isso, tradição. Camisa é fundamental, né? É legal, né? Mas eu acho que o fator torcida pode influenciar bastante lá, porque estamos prevendo aí uma boa invasão da nação rubro-negra. A força mesmo, assim, do Flamengo, da torcida. E o técnico, o Klopp ou o Jesus? É o Jesus. É o Jesus. É, né? Então tá bom, viu? Se falou, tá falado. A gente tava naquela mesmice dos treinadores brasileiros e chegaram um cara que deu uma chacoalhada aí no futebol no geral. Assim, todo mundo tá, né, meio que elogiando o futebol do Flamengo e até os adversários. O Flamengo tem como característica atacar, ficar com a bola, tem um estilo mais moderno de jogo, quanto o Liverpool não vai poder jogar assim e o Liverpool dá muito espaço. O que eu analiso no Flamengo é que os caras têm um ataque meio que queimicado, assim, né? Os caras é meio pior harbour. Tem um sistema tático muito bom, João, futebol pra frente, que é o que somente Flamengo, Grêmio, Santos e Atlético Paranaense tem. Tem uma equipe muito boa, foi bem direcionada, então acho que vai fazer bonito. A zaga é muito boa, Caio, aquele menino que vem de São Paulo, muito bom, entendeu? Rodrigo Caio. Então tem tudo pra poder dar certinho, entendeu? Isso é o melhor time do Brasil, não tem jeito de não tirar esse título do Flamengo, não é? Aí eu vou dar uma de advogado do diabo. O Liverpool é o melhor time da Europa, quiçá do mundo. Tem um ótimo técnico, um belo time, tem camisa, tem torcida, e aí? Ah, e aí, mas o Mengão não tem jeito, não, rapaz. Ninguém tira esse título do Mengão, não. É isso aí. E você, acha que dá pro Flamengo ser campeão mundial de novo? Não, lógico que dá. Acho que é possível, né? Primeiro, precisa passar, repito, tanto o Liverpool quanto o Flamengo, passar a chegar à final tão esperado. E aí é jogo único, Michele. Você viu, o Flamengo era, teoricamente, grande favorito contra o River. E levou a classificação melhor, levou o título como? Nos instantes finais do jogo. Então, futebol imponderável é muito legal. Então, tá aberta a decisão, hein? Bom, quem concedeu a entrevista à coletiva hoje em Doha foi o comandante rubro-negro Jorge Jesus. Entre outros assuntos, ele falou sobre a pressão na busca pelo tão cobiçado mundial de clubes. É um ano de depressão, mas muito mais satisfação. Um ano muito mais de prazer do que de pressão. E é exatamente aquilo que nós vamos passar amanhã no nosso jogo, tentando fazer aquilo que nós fizemos durante o ano todo. Ter um prazer muito grande de jogar, ter uma alegria muito grande de jogar. Tentar proporcionar bom espetáculo e, como é óbvio, o grande objetivo é tentar ganhar. O sucesso leva as equipas, os jogadores e os treinadores, a terem momentos de grande pressão. Campeonatos de Libertadores, ganhar campeonatos dos países deles, ganhar campeonatos do mundo. Isto é a pressão do sucesso. Quem é que não quer ter pressão do sucesso? Eu quero viver toda a minha vida com essa pressão. Bom, garrafa, gente... São Paulo, ele não gosta de pressão, certo? Brincadeira, certo? Não tem que comentar o Jesus, certo? Eu acho que tem uma fixação aí no São Paulo, ele com o argentino. E olha que você torce para um time que tem essa camisa igual da seleção da Argentina. Freud explica. Vamos falar sobre o Flamengo falando sério agora. O Al-Ilau, pelo que eu vi do jogo contra o... Esperança. Dá medo ou não? É babinha? Não, não é babinha, mas também não é tudo isso. Fica a sensação de que o Jorge Jesus deu uma valorizada no Al-Ilau, até para os jogadores do Flamengo, não ficaram com aquele salto alto, aquela coisa, sabe? O Flamengo deve passar em condições normais, com tranquilidade. Assim como o Liverpool deve passar com tranquilidade pelo Monterrey. Não vi nada demais. Claro que o Monterrey tem qualidade. Tem. Chuta bem. Joga para frente igual o Flamengo, esses times, os dois jogam? Toca bem a bola, tem uma boa... Agora, o Al-Ilau não vai para cima do Flamengo. Tenho absoluta certeza que não vai. É totalmente diferente do jogo com Esperança, né? Porque se ele fizer isso com o Flamengo, com 10, 15 minutos, está 2, 3 a 0 para o Flamengo. Então, a proposta de jogo será outra. O português, ele vai por um caminho interessante de falar sobre pressão, porque é pressão mesmo o primeiro jogo. Tem que administrar essa pressão. O Tite, lembra que o Tite falou sobre o Corinthians contra o Al-Ilau? O jogo primeiro, porque é o jogo que... Está todo mundo falando de um jogo que ainda não tem a confirmação. Então, para se chegar a essa confirmação de o Flamengo e o Liverpool, tem que passar pelo Al-Ilau. Então, é normal um nervosismo inicial. Então, trabalhar com esse emocional, até porque nesse momento não tem muito mais o que treinar, é muito mais na conversa, é muito mais no papo, o português está no caminho certo. Todos os times brasileiros passaram por essa tensão numa semifinal de Mundial de Clube de Flamengo. E alguns ficaram pelo meio do caminho. Internacional para o Mazembe e também o Atlético Mineiro, que foi uma surra do Raja Casablanca, pelo 3x1 naquela partida. A propósito, o doutor Luiz Paisani, lá da Moca, ele me lembrou hoje o seguinte, se o Flamengo entra em campo amanhã para começar a luta pelo bicampeonato mundial, vale lembrar que a tarefa não vai ser fácil, porque como me lembrou o doutor Luiz, desde 2012, nenhum sul-americano levanta o caneco da competição, aliás, nenhum brasileiro e nenhum sul-americano. Nenhum sul-americano, sim. O último campeão representando a América foi o Corinthians, que derrotou o Chelsea num 16 de dezembro por 1x0, gol de Paulo Guerreiro. Essa conquista faz aniversário hoje sete anos, número cabalístico, né? Justamente hoje. Então, a hegemonia europeia, desde então, tem se dado aí nesse atual formato de clubes. É bastante grande. Nas últimas 14 edições, somente três times não europeus foram campeões. O São Paulo, em 2005, o Internacional, em 2006, além do já citado Corinthians, em 2012. Será que o Flamengo vai conseguir quebrar essa sequência europeia esse ano? Vai, Flamengo! Uma coisa que talvez o Flamengo não consiga quebrar é o recorde da movimentação da torcida corintiana, né? É verdade que meu final de semana foi um tanto quanto movimentado, hoje também tive que resolver alguns problemas particulares, fiquei um tanto quanto ausente, mas não vi nenhum tipo de invasão, né? Como foi o Corinthians no Japão em 2012. Não, foi um negócio... Foi uma coisa assustadora. Assustadora, e aí não, porque o Flamengo... Porque é o seguinte, o torcedor do Flamengo, aquele que torce pro esporte, esse não vai pro Catar, entendeu? Porque a torcida do Flamengo, ela é maior e há de se respeitar, uma história pra se explicar, da época da Rádio Nacional e tal. O cara lá no Norte e Nordeste, torce pro time dele e pro Flamengo. E aí, no cômputo geral, o Flamengo fica uma torcida. O Corinthians, não. Então, eu tô aguardando, né? Eu esperava que a sua invasão no Catar não teve. Mas também não tá garantida, afinal. Mas o Corinthians tava garantido o quê? O Tim que me falou hoje, encontrou. Ele falou, ah, os Flamengo não vão invadir lá. Não, né, Montanha? Ele começou a pagar antes. É, mas boa parte da torcida do Corinthians também foi pra final contra o Thiago. Pagou logo depois do jogo da Libertadores, o Montanha já concluiu. Não, né? Gente, é só um lembrete, porque, né? O Flamengo, o Flamengo, eu não vi nada. Parece que, sei lá. E é curioso, porque esse formato atual vem desde 2005, quando o São Paulo foi campeão. E o primeiro Mundial de Clube da FIFA, que foi em 2000, não teve nem europeu na final. Uma final brasileira, Corinthians e Vasco. Então, o Corinthians tem dois mundiais? Sim, claro. Mas tem campeão. E o Palmeiras? Ah, segue o jogo. E o Palmeiras? Melhor, o Flamengo, o Flamengo. Legenda Adriana Zanotto